Shalom Aleihi, que a paz seja sobre todos, quero desejar a todos muitas maravilhas e bênçãos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a festa Sukkot, a festa das cabanas, mas depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Bom, se a vinheta funcionou, rodou isso, não rodou e eu passei vergonha, segue o jogo, segue o barco. Bom, hoje realmente o vídeo vai ser curto, não vai ser um vídeo de 20, 15, nem meia hora, vai ser um vídeo de 10 minutos no máximo. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que andam compartilhando o vídeo no Facebook, no WhatsApp. Pouquíssimos têm deixado um like ou um dislike, se não gostam, eu peço que deixe o dislike. Não gostou do vídeo, achou muito ruim, dá um dislike. Achou bom, dá um like, é de graça, não custa nada. É triste pra gente ver um vídeo, sei lá, com 100 views e ter 5 likes, 10 likes. Se 90 pessoas não gostou, eu preferisse que tivesse 90 dislike, mas que você se manifestasse no vídeo, né, passando carro na rua. Então, se você gostou do estudo, gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, pois ajuda o canal. Se não gostou, deixe o dislike, se puder comentar, comente. Mas principalmente o like, deixe o like ou o dislike no vídeo. Se gostou, like. Se não gostou, deixe o dislike, tá bom? Por favor, deixe o seu like, 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 like. Bom, brincadeira essa parte, mas deixa o like. A festa das cabanas, ela nos remete a algumas reflexões muito interessantes na nossa vida. Primeiro, que aqui no mundo que nós estamos, é o mundo passageiro, a vida que ela é instável, a vida que ela é passageira. Assim como as cabanas, as barracas, também são instáveis. Eu vi um rabi em Israel, e ele fez a sua barranquinha de tipo de um tapume, e passa os carros na rua, ela balança inteira. E ele fez uma analogia muito interessante, muito simples, muito simplória, mas muito rica. Muito rica em conhecimento, em fazermos nos refletir. Assim como uma cabana, assim como uma barraca, ela é frágil, e qualquer coisa pode destruí-la, pode cair com vento, com uma chuva, com qualquer coisa. Assim é a nossa vida, porque nós estamos nesse mundo de passagem, mas tem muita gente que se esquece do Criador, se esquece da sua origem. Muitas pessoas vieram de origem pobre, e hoje estão bem de vida, hoje estão bem caminhadas, com bons trabalhos, ganhando muito bem. Mas esquece do pobre, esquece que ela já foi pobre, esquece da sua origem. Então, se você é um filho de Abraão, de Isaac e Jacob, os nossos antepassados viviam em cabanas, e viviam vidas simples. Durante 40 anos, o nosso povo viveu em cabanas, no meio do deserto, e não faltou nada para eles. Nem a sola dos seus sapatos se gastou, nem as roupas. Durante 40 anos, nem a sola dos sapatos se gastou, ou as roupas. Porque o Eterno, ele vai prover para você as suas necessidades. Tem muitas pessoas que estão muito preocupadas com o dia de amanhã, com o lado financeiro, mas esquecem de buscar o que é essencial para a nossa vida. Não que você não deva buscar bens materiais, não deva buscar um patrimônio, mas isso não pode ser a prioridade da sua vida. Porque a prioridade da nossa vida é o Olan Rabah, é o mundo vindouro, é a era messiânica, onde estaremos com o Meshia. Então, como eu estava dizendo sobre a analogia da cabana, essa vida também é passageira. Você está aqui hoje, você pode, e eu desejo a todos muita saúde, muitas maravilhas e muitas áreas de vida, mas a gente pode estar aqui hoje, a gente pode deitar, e deitar no sono da morte. Pode não acordar amanhã. Nós podemos tomar um tiro de bala perdida, podemos ser assaltados, podemos ser atropelados, e o nosso mundo pode acabar ali. Então, da mesma forma que uma cabana, simplesmente um vento pode derrubá-la, a nossa vida também pode ser derrubada com um simples vento. Então, a gente tem que manter o nosso foco e a nossa humildade, porque nós não sabemos para onde a gente vai, sabemos de onde a gente veio. Viemos de pessoas humildes, viemos de cabanas, viemos de barracas. Tem um ditado de um sheik, que eu esqueci o nome dele agora, e é um sheik, mas ele falou algo muito sábio. Ele disse que o meu avô andava de camelo, o meu pai andava de camelo, eu ando de Lamborghini, meus filhos andarão de Land Rover, meus netos andarão de camelo, porque tempos difíceis fazem homens fortes, e tempos fáceis fazem homens fracos. Então, os nossos antepassados eram homens fortes, eram homens guerreiros, e eram homens tementes a Hashem, porque eles não ficavam preocupados com amanhã. Eles não estavam preocupados com o que eles vão deixar para alguém. Eles estavam preocupados em agradar o Eterno. É claro que muitos erraram, muitos pecaram, e ainda hoje muitos erram, porque ninguém é perfeito. Mas eles tinham a consciência que o Alain Rabat, que o mundo vindouro, era mais importante do que o mundo material. Então, quando a gente volta para nossas cabanas, eu irei montar a minha, eu vou fazer um videozinho e vou mostrar para vocês. É bem simples, bem humilde, porque a ideia realmente é ser humilde, é ser simples. Mas, na cabana a gente não tem luxo, a gente não fica usando elétrons eletrônicos, a gente usa para fazer as nossas refeições, se possível dormir lá, é excelente. Se você puder dormir, é muito bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo um texto, com algumas coisas que a gente precisa fazer em Sukkot, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas, fique lembrando que a gente tem que ter na nossa Sukkot, na nossa carbana, o essencial, assim como na nossa vida. Devemos ter o essencial. Tudo que for a mais, não é que é proibido, mas você não deve se focar nisso. Foque-se em buscar os caminhos do Eterno. Foque-se em agradar o Eterno. Como o próprio Mashiach disse, Cuidais em juntar os tesouros, nos chamai aonde a traça não come, nem o ladrão rouba. Porque tudo que a gente constrói aqui, o tempo pode levar, o ladrão pode levar, uma chuva pode levar, um banco pode falir e tomar seu dinheiro. Tudo aqui está à mercê do acaso. Mas tudo que você juntar no chamai, no céu, ninguém irá tomar de você. Então, faça boas ações, ajude o próximo, nunca esqueça de onde você veio. Se você hoje tem uma vida rica e você já foi pobre, não se esqueça que um dia você foi pobre. Então, não esqueça os pobres. Se você hoje é rico, mas não teve uma infância pobre, se você se considera um filho de Abraão, sabe que Abraão, por mais que era rico, né? Abraão vivia em Cabanas. Isaac vivia em Cabanas. E Jacob vivia em Cabanas. Os nossos antepassados viviam em Cabanas, vivendo vidas simples. Então, a Cabana nos remete o nosso interior, para buscarmos o Eterno, buscarmos seus caminhos e ter na nossa consciência que tudo aqui é passageiro. Porque nós devemos buscar o essencial, porque o grande, o maravilhoso vai ficar. Polam Rabá. Não há fortuna, não há riqueza, não há bens materiais que se comparem à vida daqueles que forem morar no Alam Rabá, no Reino Vindouro, onde tudo vai ser maravilhoso. Não há nenhum sheik, não há nenhum bilionário que vai ter uma vida melhor do que aqueles que estiverem lá no Alam Rabá. Então, a Cabana nos remete à simplicidade, à humildade e aos caminhos de Hashem, voltando para nós mesmos, fazendo uma autoanálise e lembrando que a nossa vida aqui, ela é passageira. Nós devemos focar no Alam Rabá, porque lá é onde está o nosso fogo. Então, lembrando que esse é o intuito da festa. Comemorar alegria, festa, nada de tristeza, nada de pensamentos negativos, pensamentos alegres, felizes. Quem fazer a sua Sukkot, que faça lá as suas refeições, quem puder dormir lá, que durma. Mas, no mínimo, as refeições é muito bom. Lembrando que começou nesse domingo e vai até o domingo que vem. Então, você tem esses dias para fazer a sua Sukkot. Tá bom? Provavelmente, no Shabbat, eu vou soltar um vídeo novo. E, antes do vídeo ir ao ar, eu deixarei umas fotos para vocês verem. Tá bom? Eu desejo a todos uma excelente festa das Cabanas, que vocês possam fazer as suas Cabanas, que vocês possam meditar no caminho do Eterno, buscar os seus Metivotes e buscar agradar a Ele, somente a Ele. Tá bom? Desejo a todos, mais uma vez, então, uma excelente festa. Quem gostou do vídeo, peço que deixe o like. Se não gostou, deixe o dislike. Mais manifestos, tá bom? Deixem seus comentários também. E todos aqueles que compartilham o vídeo nas redes sociais, mais uma vez, eu agradeço. Fiquem todos no Shalom. Que o Urua Kadosh seja sobre a sua vida. Um forte abraço. E por hoje. E por hoje.